E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo de Silvio, só pra mais um vídeo de Roblox. Hoje, óbvio, tiramos umas férias. E estamos aqui fazendo um óbvio de férias. É um parque de férias. Olha só galera, eu queria antes de qualquer coisa, dizer o seguinte. Não faça isso aqui, ó. Não venha aqui, compre o Gravity Coil, use ele pra pular alto e morra. Porque quando desce, ele some. Você perde. Ele some. É galera, então a dica aí, você não compre o que vai perder dinheiro. É, vai perder Robux, Robux, galera. Quer dizer, se você comprar e ganhar de primeira, beleza. Eu acho difícil. Assim, se você comprar e for um Alvinho... Se você for um Alvaro Gameplay, Tutoriais 12... Não precisa também, porque Alvo não completa 100. É, não, olha só, olha só, olha a estratégia, olha só. Viu? Como é que foi isso? Por favor, repetir que você tava ali e sumiu? Ué, 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 como assim sumiu, Tutoriais 12, eu passei e voltei de tão rápido. Nossa, como eu tomava duas vezes. Olha só os barril do Sea of Thieves aqui, ó. Pega, 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 madeira, madeira, bala de canhão. Atira aqui no barril. Atira aqui no barril, pega o cuerpão. Hoje, tu vê? Oi. Qual que é o tema desse seu bicho, tu vê? É... Acampamento de verão. Acampamento de verão. Ah, tá, não, mas então, uma pergunta. Sim. Qual o bicho que vai comer a gente? Opa! Caraca, maraca aqui, caraca. O bicho não vai ter nenhum não, Alvinho. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver se você me engana. Não vai ter, Alvinho. Ah, para. Galera, Alvinho, acho que todo o bicho a gente tem engolido para alguma coisa, né? Mas, sim, mas a gente gravou 20 obis e 19 a gente foi? Verdade. Mas, quer dizer, não... Não, quer dizer que é 100%. Não, exatamente, mas é 99,8%. Agora, Alvinho, vai na frente. Apenas uma dessas placas vai nos segurar. Escolha sabiamente. Escolha sabiamente. É, não, esse negócio de placa aí, deixa eu ver. Ô, Lou, o que aconteceu? Você virou uma divindade. Eu gastei 100 Robux à toa. Nossa Senhora. Eu gastei 100 Robux à toa, deixa eu ver. Deixa eu ver o negócio some, deixa eu ver. Deixa eu ver até o negócio mais caro some, deixa eu ver. Seu povo, é esse aqui, ó. Boa. Qual era aqui, ô, espertão? Hã? Ah, eu pulei errado. Nossa, eu... Seu tolinho, seu tolinho. É lógico que vai ser esse aqui, ó. Nossa Senhora. O cara tá muito cagado. Ô, 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 ô. A gente te vê, a gente te vê, a gente te vê. Oi. Vem cá, tutuba. Mano, mano. Mano, esse tubarão aqui... Tutuba. Mano, na moral. Olha esse tubarão, mano. Olha só o que o cara consegue fazer, cara. O cara consegue fazer palmeiras, praias, barris, mas... Mano, tubarão. Aquilo ali é um tubarão. Mano, esse não é um tubarão. É só um lixeiro pintado. Eu acho que é um cano. É um cano. Tá ligado? Um canorão. É um cano. Um canorão. Olha, isso aqui não pode, viu, galera? Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui chama o quê? Espaguete. Espaguete. A gente chama macarrão. E aí, o que a gente faz com macarrão? Não, mas é que é chamado macarrão aqui onde eu moro. Não, onde eu moro é espaguete. Não, ninguém faz espaguete. Mas espaguete e macarrão é a mesma coisa. Tem nem pra ir. Não, mas tem piscina, ué. É verdade. Ué, em Minas não tem piscina. Não tem água, não tem água. Não, não. Opa. Ah, entendi. Tem que ir pelas toras. Nossa, estou vindo três vezes já. Muito tolinho, gente. Muito tolinho. Muito tolinho. Torinho, tolinho sou eu. A gente tem que ver qual é o seu signo. Né? Aquário. Aí vocês aí que manjam de astrologia, galera, já pode sair fazendo o mapa astral do JV. O mapa astral do JV. Presenta o meu... Na primeira hora que eu nasci também. Eu nasci... Eu nasci no meio dia, galera. Então, quem quiser fazer... Nossa, aí vocês já sabem que o JV só pelo mapa astral já sabe o quê? Que ele é lindo. Que ele é cheiroso. Né? Ô, mais uma vez era o mapa astral meu, ó, viu? Deu certo, hein? Deu certo? Depois eu lhe conto. Mas tem umas coisas que deu certo, hein? Não vou nem falar nada pra você não, hein? Deu certo, hein? Vamos só continuar aqui. Vamos mudar de assunto, galera. Porque ao ver o de astrologia... Vamos mudar de assunto aqui, galera. Antes que o vídeo deixe de ser family family. Ao ver, vai gritar, calma, alguém. Calma, alguém. Eu morri. Por quê? Não sou morrido duas vezes. É, porque você tá tomando choquinha hoje, TV. Vai, toma aí. Não tomei? Você me viu tomando? Nossa, você tomou na primeira, hein? Ah, 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 ah. Isso aí é ilusão. Foi o... Ah, esse é o misterio. Kawarimi no Jutsu. Kawarimi no Jutsu. Não é isso que o cara sabe Jutsu, substituição em japonês do Naruto. É porque... Sabe o que acontecia? Eu jogava um joguinho no PlayStation 2. Era Naruto Ultimate Ninja, Shippuden, Stormy, 450, sei lá. Era de Play 2. E inclusive eu tenho Play 2 até hoje. E talvez eu tenha um jogo até hoje, tenho certeza. Opa, tudo bem? Não, não, não. Foi o Kawarimi. Valeu pra trás, seu tolinho. Aí, ó. Tá vendo? Olha o Kawarimi aí, ó, viu? Eu sei porque é Kawarimi porque eu jogava a água ou RPG. Então, não. Eu jogava lá no Play 2. E lá no Play 2 as vozes são tudo em japonês, entendeu? Ah, legal, legal. E, tipo, era mó difícil fazer o Kawarimi. Se eu não me engano, era um dos mais difíceis de fazer. Porque você tinha que apertar na horinha que o cara atacava, entendeu? Que da hora. Ó, a gente chegou num... Mimões de peixe, velho. Eu não gosto de peixe. Parece que é um esgoto. Vamos sair daqui. Olha, eu tô falando. Eu tô falando. Cadê o tubarão? Cadê o megalodão que vai comer a gente? Não vai ter, ó. Vem aqui, é esgoto. Cadê o megalodão? Tá, cadê o crocodilão? Esse tá no esgoto limpo ainda. Não, o legal é, é o esgoto com água cristalina e tubarão. É o esgoto do Canadá, ó, viu? É do Canadá, total. Não, esgoto em barro. Ih, não sei não, hein? Quem que afundou esses barcos, hein, megalolô? Megalolô é um parceiro de... Não, megalolô é como eu chamo carinhosamente o megalodão. Ai! Porque agora, a esse ponto, ele já é meu amigo. Eu fiz o Caio Lima aqui também. Ah, é isso! Muito bem. Ô, Estrela, posso falar um negócio? Pode. Na frente da minha casa tem um ginásio, né, do Pokémon GO. Sério? O cara colocou um... Não, na frente, tipo, na rua de baixo aqui. Ah, sim. Ele colocou um Shadow Charizard. Fica tão bonito no ginásio, Estrela. O Shadow Charizard é aquele azul? Não, não, não. É um Shadow. É um Shadow do Shine. É um Shadow com aspecto Shadow, que é tipo o negócio da Keep Rocket novo lá. Ah, o novo transor do Pokémon GO. É, então, então, exatamente. Fica aquela aura roxa em volta. Nossa, é bonito, viu? É bonito. Enquanto isso, a gente tá como? Rumo ao Megalodon, né? Não, não, Megalodon. Não tem Megalodon aqui, não. Galera, eu acho que... Não, não vai ter. Vai ter. Ai, meu Deus. Opa, Caio Arimi. Hã? Caio Arimi. Meu amigo, você não me conhece. Então você não vai... Caiu o anime aí. Hã? Deixa eu ver. Mano, eu tô cego. Deixa eu ver. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não tô entendendo. Cego pelo brilho do alvinho. Galera, Caio Arimi. Eu gastei 300 robux em um mapa. 300? Alguém me ajuda. Até agora? Acho que foi só 300. Beleza. Até agora nada, hein? Se foi golido... Eu vou te guiar. Não, eu vou te guiar. Eu vou te guiar. Seguinte, TV. Primeiro pulo nesse aqui. Agora nesse aqui. Agora nesse... Putz, você é ruim aí. Nesse aqui. É, falou o Aladim aí. Agora nesse aqui. Boa, nesse. Próximo. Se eu fosse o gênio, você tava errado com ele. Vai, 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 vai. Não, você consegue, TV. Você consegue. Esse aqui, ó. Tô vendo nada. Tô vendo... Ah, é muito ruim. O Goku. Super Saiyan aí. Isso é muito ruim. Por que que é tão brilhante? Nossa, credo. Acho que isso chegou a ele a principal. Estamos quase lá. Estou indo empurrando. Vou empurrar sim, TV. Vou empurrar. Nossa. Lá vai o cara. Hum? TV, vai... Ué, pera. Você caiu, você caiu, TV. Não, cai não, cai não. Por que que... Não, TV. É incontinuadora. Já tá vendo. Gente, pra quem não entendeu, eu sou o mestre dele. Tô fazendo treinamento. Vai, TV. É, pula, pula, tira a casaca. O Goku e aquele cara lá, né? O Goku e aquele cara lá. Isso aí. Não lembro. Isso. O Goku e aquele cara lá. O Goku morreu. Eu sou o... Meu Deus. Eu sou o Sr. Caio. Vai, 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 vai. Você conhece. Você consegue, você consegue. A gravidade aqui é aumentada 100 vezes, TV. Você vai ficar muito forte, você vai conseguir. Você vai ficar muito poderoso. Na gravidade normal, eu não consigo fazer flexão direito. Imagina. Não, galera. Vocês não estão ligados. Já tá vendo o mestre do crossfit. Olha, eu tô fazendo levantamento aqui. Você viu, você viu? Você viu fazendo flexão? Olha só. Flexão do tapete. Vou te mostrar, vou te mostrar. Olha aqui, ó. Olha lá, flexão, ó. Flexão. Tá fazendo o quê? Com o nariz? É, é, é. Não é com o nariz que faz? Não. Com o braço. Ah! Caiu o anime? Caiu o anime? Caiu o anime? Caiu o anime? Aí passei isso aqui. Difícil. Você perdeu o tapete, hein? Perdeu o tapete, hein? Aladinha. Fala aí, agora, da noite da Arábia. Eu tenho Robux. Não, não, Alvin. Eu tenho Robux. Alvin, ajuda para os subsistar. Junto para o Super Saiyajin. Junto para o Super Saiyajin, né? Melhor. Galera, para quem não sabe, meu sonho é virar Super Saiyajin 45 no Roblox de Super Saiyajin. Então, eu vou juntar para virar Super Saiyajin. Ok. Chegamos na fase agora, galera, que alguém precisaria do tapete dele. Por que eu precisaria do meu tapete? Você não entende que o tapete é só uma representação do meu poder verdadeiro? Ok, isso que não é. Meu Deus, qual que é o problema desse negócio? Qual que eu... Como esse pulo é impossível? Você está onde? Ah, tá. Consegui. Não é tão impossível quanto eu imaginava. Nossa, o cara não pegou o checkpoint. Velho! Você está viajando, é isso? Ai, caiu. E lá, galera. Ai, meu Deus. Eu estou preso novinho, galera, porque ele é o cara que passa isso aqui. É... Eu estou saindo. Eu estou saindo. Eu estou na esquerda. Flum! 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 Alviu, me segue agora. Meu amigo, e aí, meu amigo? Vamos lá, somos todos grandes amigos. Da esquerda. Isso. Você agora. Mano! O cara já testou isso aqui, não pode. Não, não testei, eu juro. A chance era, tipo, 30%. Foi muito na sorte. 33,333... 33,333... Dizão periódico. Isso. 6, 6, 6, 7, 7, 3, 7, 6, 6, 6, 7... Reflex com o mergulho. Você merece. A gente vê. Ganhamos, então? A gente vê. Megalodon, a gente vê. Certeza. Não, não. É só o mergulho, meu. Ah, tá. É um mergulho pacífico? Pacífico, sim. Tipo, você anda? Imagina, eu engole a gente aqui. Nossa, seu Deus. Não, do nada, páre. É prota. Ah, mano, olha os caras. A gente tá danificando os guarda-sol, mano. Não tá, não, tá, não. Que a gente tá levinho. Eu sou levinho. Peso 50 quilos em cada perna. Eu sou MC, né? MC levinho? MC levinho. Pera, você tem que atravessar essa ponte. Mano, o G2, qual que é a definição de ponte desse cara, hein? Então, é uma ponte um pouco danificada. Pera, o cara falava, vamos pegar esse pão? Ele falou isso? Ele falou esse pão. Acho que traduzido errado. É, o Let's Get This Bread de... É uma gíria. É uma gíria. Vamos pegar isso. Então, como sempre, o Mestre terminou o primeiro, porque... O Mestre terminou o segundo aqui, né? Ótimo, agora aprovou esses prêmios legais. Olha aí, Alvinho. Tapete e pinto pra sempre. Ah, não. 150 de walk speed. Meu Deus, por que que eu gastei 400 robux? Não, não pego 500. Não pego 500, deixa eu ver. Nossa! Não pego 500, já tá vendo? Não salta, não salta. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Do outro lado, Alvinho. Aqui, do outro lado. Eu quero ver quantos robux eu tenho. Pera, cadê você? Pera, o quê? Tô voando, tô voando. Onde você tá? Meu Deus! Pera aí, eu vou te alcançar. Tô chegando, tô chegando. Não vai pegar, não vai chegar, não. Ah, não. Ah, mas eu vou... Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ops. Falou, Alvinho. Meu amigo, mas eu controlo pra onde eu vou e você, você controla? Quanto mais ou menos é que eu influencio. Mais ou menos. Daquele jeito meio estranho, né? Vamos dar ponto ao início do mapa, galera. Vamos. Já, não tem aqui, né? Pera, sério? Tô voando, eu sou quase... Ah, não, mano. O cara é o super saiyajin. Sou quase o Goku, galera. Ele é o que eu sempre quis ser. Nossa, eu vou cair dentro do vulcão. Pera, e se eu usar o caminho e a 500 de se despedir ao mesmo tempo? Meu Deus! Usar o quê? O caminho que eles te dão no final do mapa e o 500 de se despedir ao mesmo tempo é a maior loucura da minha vida. Deixa eu ver. Meu Deus, lá vai. Deixa eu ver, por favor. Nossa, que da hora do mundo! É muito louco! É muito louco! É roda, 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 roda! É muito louco! Meu Deus! Oi, STV! Oi! Ai, eu fiquei aqui. Eu tô logo atrascendo. Logo atrascendo. Eu vou te levar por aqui, galera. Porque a gente vai ficar muito louco usando isso aqui. Mas então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Um ar... Tchau! Tchau.